Celebre aquele que vive, que reina, que permanece sendo o mesmo de eternidade em eternidade. Nós te adoramos Senhor nessa noite, nós te entregamos o nosso melhor, nós te entregamos a nossa melhor adoração. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, cante eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, cante eu sou todo teu. Fogo em teus sonhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou tudo o que não era seu, todos os outros amores. E nada mais faz sentido sem o Senhor. Me aproximei, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Diga, eu sou todo teu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou tudo o que não era seu, todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Se você veio aqui nessa noite buscar mais da fereza de Deus. Eu te convido a nesse momento cantar que eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho sede da tua presença. Nós estamos sedentos por mais de ti. Nós estamos famintos por mais de ti. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Cante isso nessa noite. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Que ruja o leão E que a terra estremeça adiante Mais uma vez, cante Que ruja o leão E que a terra estremeça adiante Da sua destaque reduzente Seu nome está acima de todos os homens Que ruja o leão E que a terra estremeça adiante Da majestade de Jesus Canto em Deus Fez eu me apaixonar Queimam todos os outros amores Queimam Queimam todos os outros amores Queimam todos os outros amores Que a tua presença nos satisfaz Queimam todos os outros amores Queimam todos os outros amores Queimam todos os outros amores